Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem, pessoal, vem-nos falar de Rui, concorrente do Big Brother. Ele tem sido bastante agressivo ultimamente. Bem, basicamente as que entrou. É muito agressivo, principalmente com a Joana. É uma pessoa egocêntrica, uma pessoa sem caráter. É uma pessoa que se acha o rei do universo. Usa palavras caras para ver se os discursos dele são ouvidos. Parece um padre pregar a missa ao povo. E acho-o muito, muito, muito chato. E principalmente acho-o agressivo. Que é preocupante, porque ele inclusive dentro da casa já admitiu que espancou uma pessoa quase até à morte. Assim que digam-me vocês o que é que acham de uma pessoa que admite esta barbaridade. Não tenho palavras. Venho aqui dizer, mostrar um vídeo do Flávio Furtado a comentar as atitudes do Rui nesta tarde em que ele foi ao Extra. E o Flávio Furtado afirmou esta tarde que finalmente começamos a conhecer o verdadeiro Rui do Big Brother. O comentador ainda afirmou que se falasse assim para uma irmã dele que ia haver problemas. Vou-vos deixar o vídeo aqui a continuação e tirem vocês as vossas conclusões. Finalmente entre o Rui. Finalmente conhecemos o verdadeiro Rui. É aqui? É neste momento. Vou ouvir de um mês, faltam dois. Eu acho que é nesta altura que as pessoas realmente se dão a conhecer. Este é o Rui. É um homem do Norte. É um homem que ao contrário daquilo que dizem algumas pessoas do Norte, como diz a Karina, eu sou do Norte, por isso digo palavrões, tal, 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 tal. Ele diz muitos palavrões, o léxico é longo. Se fosse, se ele gritasse assim cá fora, para uma irmã minha, para a minha mãe, para uma namorada minha e tal, pois eu lembrava, estava tramado, porque acho que um senhor não faz isto a uma senhora. Elas são mais inteligentes do que ele. Deixaram-no enterrar-se, ela deixou-o gritar, ela só lhe disse, fala baixo. E ele perguntou o quê? Se ela lhe tivesse dito outra coisa, sequer ele tinha lhe batido, porque acho que ele foi extremamente agressivo, eu começaria a ter medo. Estava muito próximo de ela. Se uma mulher estivesse na casa com o Rui, começaria a ter medo de estar sozinho com o Rui. Acho que ele está a fazer uma cama para se deitar, mas uma cama de muitos espinhos, e foi muito feio. Esta casa não é dele, a máquina não é dele. Se alguém tem que reclamar sobre a luz que se gasta, o número de máquinas que se fazem, água, eletricidade e detergente, é o patrão que se chama Bicurada, e não é o Rui, que já não é líder, mas acha que é o líder que se tira a Cremantá, e que é o rei daquilo. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí embaixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.